Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu vim mostrar pra vocês mais um pedido uma abertura de caixa ao boticário e fiz esse pedido há dois dias atrás e já chegou aqui é muito rápido na minha região, a gente faz o pedido com dois dias no máximo chega teve vez já de eu fazer pedido num dia e vim no outro então tá aqui meu boleto divido em duas vezes o boleto tá aqui a minha loja de bolso o boticário e o meu pedido foi bem pequeno tirei esse creme acetinado aqui da Lily tirei dois lindas desse aqui, do amarelo tá aqui o outro linda veio um linda do rosa também nossa, muito gostoso tirei dois floratas um azul e esse outro aqui muito gostoso também um florata e o pedido só foi esse pessoal aqui tá um brinde que eu ganhei de sabonetes e esses sachezinhos aqui também a gente acha que é de hidratante né e tá aqui a minha é a loja da revendedora né veio somente duas sacolinhas pequenininhas e duas duas sacolinhas da maior e somente isso pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou deixe um gostei aí um beijão até o próximo vídeo um beijo e e